Oi gente, eu sou o Pepe, e eu sou o papai, e hoje o que que a gente tá jogando? Wildcraft galera, é, então hoje nós vamos galera fazer o que Pepe? Matar o touro, detonar o touro que foi o único que a gente ainda não conseguiu detonar, ele sempre dá uma surra na gente, e agora a gente vai dar uma surra, é, então bora lá, tu quero ver? Eu quero ver, ele vai morrer, então vamos lá agora, diretas, sem delongas, vamos direto para o touro, é, chegamos, lá vai, lá vai, estamos chegando, estamos pertinho, e chegamos, esse touro vai virar bife, churrasquinho agora, safadão, mas papai, eu vou pela bunda dele para ele não saber atacar a gente primeiro, ah, tu quer dar uma mordida na busanfa, deixa encher o teu life ali de energia, então, de força, é, e vai lá, bora, parece que a gente é um cavalo, vai lá, vai lá agora, pode ir direto agora, ó, já deu, já encheu, correr e morder, vai, agora sim, vamos lá, galerinha, detona esse touro, ó, ó, tá indo bem cara, a galera tá mordendo, valendo ali, ciclo pequeno, ciclo pequeno, quanto mais pequeno, mais ele vai, mais rápido ele perde, a minha atacou duas vezes, ah, atacou duas vezes, não, tá, então, vai de boa, vai de boa, isso aí, a galera tá detonando ele, já foi dois mil e pouco, quase dois mil, e a galerinha, já deram um like, papai, isso aí galera, ó, Pepe, se cuida, senão tu vai morrer, já deixa o seu like, se inscreva no canal, se gostar do vídeo, né, deixa um comentário, e fa, e, e ativa o sininho, das notificações, vai lá então, eu esqueci cara, o que que é o negócio cara, o que é o negócio, o sininho da notificação, vamos lá galera, morder a busanfa desse touro, chechelé, vai chegar até 20 mil, a gente vai ter que parar, ah, mas tá bom, se chegar aos 20 mil, depois nós detonamos ele, 29 mil, vai chegar agora, hum, isso aí, nós existem 402, papai de vida, e a gente, que o Pepe já testou, né, que dá pra matar, né papai, isso aí, agora vamos detonar geral, detonar geral, esse touro, o chechelento, hoje vai pro espaço, e vai pro Beléu, virar churrasquinho, chuleita, vocês já conseguiram, matar, o che, o segundo urso, nossa, ele é muito forte pra gente, do pântano, né papai, eu não sabia que tinha outro lá, sim, tem outro, vai ver uma hora dessa cara, mas ele, nesse woodcraft, eu já vi que tinha comando, dele fazer ali naná, e levantar, mas eu esqueci como que fazer, ai, 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 cara, e agora, mas agora vamos se concentrar no touro, e detonar o touro, cara, tô com medo do touro agora, se ele tiver uma chifrada, vai louca, não pula, não pula, vai só dando correndo aí, deixa ele, a galera morder a busão, fazer, eu quero colocar mais velocidade, né papai, é, agora tá bem mais rápido, né, a galera, tudo tão mordendo melhor agora, e parece que eu tô em outro lugar, né papai, quase 7 mil, já, já tiramos dele, você já tirou dele, quase 7 mil, é, já tá com 27 mil, ali ó, praticamente, ó, vai, já, gente já tá com 6 mil, é, daqui a pouco ele tá com 20 mil, galera, olha lá, olha lá, olha lá, muita, muita calma nessa hora, detonar esse xixi lento, 25 mil, 25 mil, vai, vai chegar, vai dar menos de 20, cara, eu acho que vai dar uns 29 mil, descansa um pouco, recarrega ali a força, e a gente continua mordendo a busanfa dele, vamos montar a canela, morda a canela dele aí, galera, é, que vocês são muito fortes aí, a farinha já tá forte, olha lá, o tigrinho é muito, muito violento, olha lá, ele morre valendo também, você ainda dá 15 de dano, quase tem mágico pt, você tá tão fraquinha assim, sabe quanto eu dou, 20, esse, não, dá mais, né, não, só dou 20, ai, 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 eu tô muito fracote, eu deixo as, os outros, eu deixo as forças nos outros, é, olha lá, só na mordida, só na mordida, só na mordida, galera, já ia fugir da piscina, nossa, tá com 5, 46, galera, daqui a pouco vai chegar a 20, mas acho que chega a 20 ainda, a gente consegue, a gente consegue fazer, descansar um pouco e voltar a morder a canela dela, eu acho que não, vai, vai, consegue, consegue, será que a gente vai conseguir, é, hoje vai ser moleza, hoje a gente consegue matar ele, só não pode deixar ele dar chifrada e morrer, daí não tem mais o que fazer, não, não mais, aí não, 13 mil já foi, 12, 13 mil, a gente acabou de quase, com a vida dele, 10 mil já foi? Calma, já foi 13 mil, já tá chegando em 20, ó, calma, ainda não, não pode ainda, não pode ainda, agora não, agora sim, não, pode deixar aí um pouquinho mais, aí, agora vai, vai, quando chegar na porteira, ele para, aí, ó, agora vira, então vamos lá, galera, voltando agora, detonando esse safadão, e nós estamos aí na peleia contra ele, esse touro aí hoje, vai virar bife de churrasco, e ele, ó, pessoal, tem, agora ele tá com, cento, dezenove mil, a gente vai, dezoito mil agora, é, cem e um, não, cem é o nível dele, cara, é ali em cima, não viaja, o Pepe tá malucão, sem, sem, presta atenção aí, que eu não tomou uma chifrada, falando besteira, piaça, mas eu, sou meus próprios papais, tá, eu não jogo esse jogo, cara, eu quero até você jogar, lá, 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 vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, você ouviu a minha música? Olha, olha, a nossa, dezessete mil, já, o nosso, pete, pro, né? Faz o círculo um pouquinho menor pra ver se ele ficasse, não tá te acertando ainda, se eu acertar, eu te aviso, isso aí, vai fazendo o menor, a galera tá detonando mais rápido agora, sabe por que quando ele vai longeão, Porque daí ele vira assim, sabe, ele vai pra trás É, fica assim, não aumenta o círculo Porque senão daí demora muito pra com morder ele Vai chegar a 10 mil tranquilo Vai chegar a 11 mil tranquilo Não, 10 mil, vai ser menos de 10 mil Eu acho que vai ser 9 mil Vamos ver, daí a gente descansa mais um pouco e continua detonando ele Opa, só uma mordida na buzã Tá muito grande o teu círculo Ae Você acertou, agora fica longe Se ele te der um briscão, tu morre Agora tem que ficar longe Tem que recarregar um pouco a tua vida Deixa eles morderem, vai dar menos de 10 mil Tá com 3, olha Por pouco tu não morreu, cara É, foi bom tu não morri Por pouco tu não morreu, cara Meu, olha, foi uma sorte muito grande 9 mil 9 mil ou 90 mil 9 mil Vai acimada Vai acimada pra recarregar a tua vida Também já vão atacando, né Ae, fica aí, dá um tempo Para, vira Então bora lá Vamos lá, galera Agora estamos na etapa final Pra detonar esse chechelento É Vai estar com 9 mil Acaba, meu Deus A ovelha vai ser morta Agora essa ovelha inventa de avançar em ti também, né Cara, daí sim Tá ferrado Olha lá Sai do caminho aí, guria Sai daí Só que a gente atacar Sai daí, guria Me atrapalha Não, só que a gente atacar ela Ah, daí ela não ataca Ó, ó, ó Tá no meio da briga Vai virar Tu vai virar Vai virar Um rango Um rango Vai tomar uma chifrada Vai morrer Pessoal, quando a gente tava falando com a cabra Olha aqui, quanto que eu bastou? Sete mil Nossa, sete mil Isso aí, Pepe Isso aí, vamos conseguir hoje Hoje a gente consegue, pessoal Hoje nós vamos ter uma Vai ter carne de boi Uma churrascada, né, Pedro? Ah, Pepe Ah, Pepe Vou dar um churrasco A gente vai ter mais um desse A cabrita Ah, vai ser o cordeiro daí? Também, o cordeiro Carne de touro e cordeiro? E cordeiro Ah, nesse churrasco Quem não sabe o que é cordeiro É cabra Ovelha, né? É ovelha, isso aí Olha lá, cinco mil Eu também não sabia Eu só falei que dava Espreito na minha cabeça Agora deu com a bolha Já é o Espreito Pessoal, quando você tiver Muito Tipo, esse bichinho que eu tenho Peguem ele Pra gente Vocês conseguirem matar o touro Eu tenho certeza Vocês vão conseguir Com certeza, galera Só treinar um pouquinho E mandar ver Quatro mil Por três mil Quem não consegue jogar o jogo? Nossa senhora Tá muito bem Isso aí Tá quase, galera Tá quase Três mil Olha lá A barrinha já tá no final Papai Você tá vindo Dois mil É Olha a vida dele, papai Vai pro mil agora quase Quase vai pro mil Isso, agora Agora Marca o papai Não tô no chechelão, né? Vai lá Seu touchechelento Mil e novecentos, filho Tá quase em mil Quase em menos de mil Daqui a pouco chega Menos de mil Contagem regressiva, galera Que a gente morre uma vez Eu tava tentando matar O primeiro chafão Você tá morrendo agora Eu vou te matar, cara Uma vez eu tava Olha lá Menos de mil, Pepe Uma vez eu tava tentando matar O primeiro chafão, papai Eu matei ele E eu morri também Quinhentos Mas por que, cara? Cada um deu um soco E cada um deu uma mordida E bailou? Os dois bailaram Mas eu ganhei dinheiro Vai acabar, acaba agora, agora, agora Até travou um pouquinho, pessoal 86 gemas, velho Vai lá e come um bifão agora Igual tu merece comer um bife Bife de touro Nossa, papai Ele tem mais nível E mais força Que o Coi Olha que bonito Ele deitadão, cara E o Pepe conseguiu, galera Até que, enfim Olha que foi Já algumas vezes Nós tentamos matar Esse monstrengo aí Né, Pepe? Olha o nosso nível É, já foi pro 53 Pessoal, sempre tem que matar esse búfalo Que búfalo, cara? É um touro? Um touro Sempre mata todo dia Que a gente vai ganhando muito level Muito dinheirinho também É E pessoal O vídeo vai ficando por aqui Tchau, tchau Até o próximo vídeo Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau